E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo extra, geralmente eu nem posto de sexta-feira, né? Geralmente o vídeo seria de sábado ou domingo, porém, esse aqui é um assunto importante de última hora que eu preciso trazer aqui pra vocês essas informações. Eu acho que a maioria de vocês já deve estar sabendo do problema que a gente está enfrentando aqui na alfândega brasileira pra receber produtos vindo da China. E galera, geralmente eu nem gosto de trazer esse tipo de assunto aqui no canal, o canal é 100% focado na parte técnica, na parte eletrônica e mecânica das bikes, esse negócio de trazer projetos e mostrar pra vocês as bikes funcionando, só que esse aqui é um vídeo muito importante, porque logo agora que eu comecei a trazer conteúdo pra vocês sobre importação de motores do AliExpress, a gente teve essa péssima notícia, esse problema que está acontecendo agora. Que é o seguinte, né? Do final do ano passado pra cá, o governo vem informando que ele pretende começar a taxar 100% dos produtos que vêm da China. Hoje em dia o que é taxado é geralmente produtos acima de 100 dólares, né? Então, produtos abaixo desse valor geralmente você conseguir importar sem pagar nenhum tipo de imposto. E durante a pandemia subiu muito o número de compras de produtos vindos da China, do AliExpress, da Shopee, da Shen, então ficou muito evidente o crescimento na compra desse tipo de produto importado, né? Chegando a mais de 500 mil produtos por dia vindos da China. E galera, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes políticos, porque eu nem gosto de falar sobre esse tipo de assunto, que eu acho que gera muita discussão, né? O foco do canal nem é esse, porém eu quero informar pra vocês o que está acontecendo e como isso vai afetar a gente que gosta de montar nossos projetos caseiros, né? E geralmente compra tudo do AliExpress. Bom, pra quem acompanha aqui o canal, viu que recentemente eu comprei esse motor aqui, o MXS 3K Turbo, né? Pra montar o projeto de um amigo meu, né? E vocês lembram que ele saiu por 2 mil a preço de custo aqui do AliExpress, contando frete, e chegou no Brasil por 4.200 com imposto, né? E deu tudo certo, a gente pagou a taxa e foi perfeito. Geralmente esse tipo de produto caro sempre era taxado e a gente já estava acostumado. E antes disso, vocês se lembram que eu tinha comprado esse motorzinho aqui junto com o Marcelo, né? Um amigo meu, membro aqui do canal, que ele estava montando um projeto de bike elétrica, precisava de um motor bem específico, tinha que ser exatamente esse. A gente comprou, o vendedor cancelou a compra, nem chegou a enviar, e depois a gente tentou comprar de novo. E galera, só pra atualizar vocês, o motor chegou, o Marcelo mandou aqui a foto pra mim, e por incrível que pareça, não foi taxado. Chegou bem rápido, sem problemas, e não teve que pagar nenhuma taxa, mesmo sendo um produto caro, né? Um motor de mais de mil reais, não foi taxado. Pra você ver como não existe critério pra fazer a taxação dos produtos. E pessoal, nesse vídeo eu vou passar aqui informações que eu tenho até o momento, tá? Não sei como é que isso vai ser daqui pra frente, não sei o que vai mudar, porém eu vou passar pra vocês o que eu sei até agora, né? Essa daqui é uma grande loja de eletrônicos no AliExpress, tá? E é uma loja que tá suspendendo as vendas de produtos para o Brasil. E quando eu vi a primeira vez a notícia falando que lojas da China vão suspender a venda de produtos pro Brasil, eu imaginei que tipo o AliExpress inteiro ia suspender, só que não. São lojas dentro do AliExpress, por exemplo, né? Que nem essa daqui. Na página oficial aqui dessa loja tá a seguinte mensagem. Empresado cliente brasileiro, devido ao problema de retenção da alfândega brasileira, começamos em dia 3 de abril de 2023 suspender a venda de produtos para o canal brasileiro, tá? Até resolver a situação, até entender o que vai acontecer. E pessoal, é o seguinte, a ideia aqui do governo é taxar 100% dos produtos. E o que a gente sabe que vai ter de mudança até o momento? Atualmente a taxação geralmente é para produtos acima de 100 dólares, então geralmente é 60%, mais ICMS, ou seja, a taxa chega próxima a 100% do valor do produto, incluindo o frete. E galera, até então, o que acontecia se você comprasse um produto e você não quisesse pagar a taxa de importação, né? Chegasse na alfândega e você não quisesse pagar a taxa, o que ia acontecer é que seu produto ia ser enviado para a China novamente, ele voltaria para o vendedor e você seria reembolsado simplesmente. Acontecia muito isso. Tanto que quando tinha algum problema na alfândega e você não conseguia retirar o produto, acontecia isso. Você não pagava nada, o produto voltava e o vendedor do AliExpress te reembolsava. E agora a tendência é que esse procedimento mude bastante, tá? Galera, eu vou passar aqui para vocês as informações que eu obtive até agora aqui nos portais de notícia. Não tenho certeza se vai ser isso, então eu vou passar para vocês o que eu sei até o momento. Se caso o seu produto chegar aqui no Brasil, ele vai ter a taxa de importação, se você não pagar ou você não retirar, o produto não vai voltar mais para o vendedor, você não vai ser reembolsado. No lugar disso, o seu produto vai ser apreendido pela Receita Federal e você vai ter que pagar uma multa, ou seja, mudou completamente, né? Antigamente era só esperar voltar e pegar o reembolso, agora não. Agora você vai pagar uma multa e você corre o risco de perder o produto e nunca mais retirar, entendeu? E repetindo mais uma vez, não tenho certeza se vai ser dessa maneira, mas é o que as pessoas estão noticiando por aí. Aqui, por exemplo, uma placa de vídeo. Essa daqui está com frete grátis, da China para Campinas, que é a minha cidade. Beleza, aqui está dando para você comprar ainda sem problemas. Alguns produtos, quando você entrar aqui, vai estar dizendo não é possível enviar esse produto para o Brasil. Quando estiver assim, é porque realmente a loja suspendeu a venda para o Brasil. Porém, a grande maioria do site ainda está disponível. A gente que gosta de comprar aqui controlador, acelerador, tem que ficar de olho para ver se é possível fazer a compra para o Brasil. E pessoal, realmente para a gente ter certeza do que vai acontecer, a gente vai ter que esperar e ver como é que vai se resolver essa situação. E o que pode acontecer é o produto, independente do valor, começar a ser taxado com 60% e também colocar ICMS. Ou seja, a gente vai pagar praticamente o dobro do que a gente pagaria num produtinho barato desse. E o que poderia acontecer também, já tendo um pensamento mais positivo, se é que é possível ter algum pensamento positivo, levando em consideração que a gente está no Brasil, é o seguinte, imagina que esses produtos vão ser todos taxados, porém com uma taxa menor. Imagina que, sei lá, o governo decide colocar 10% de taxa nesses produtos, se fosse isso, beleza, estaria perfeito. A gente não seria tão afetado, o governo estaria arrecadando imposto e a gente conseguiria comprar os produtos ainda com preço acessível. Então, na minha opinião, o cenário perfeito dessa situação seria isso, um imposto baixo, justo, que não afete tanto o valor dos produtos e que, por conta disso, a alfândega comece a melhorar o sistema de triagem e os produtos cheguem ali e a gente tenha menos problemas. Ou seja, chegou ali na alfândega, vai ser taxado e a gente tem certeza que o produto vai chegar na nossa casa sem problemas. E se acontecesse dessa maneira, realmente seria muito bom, porém, a gente está no Brasil e a gente nunca sabe como vai ser. Bom, eu escolhi um produto aqui para comprar, um produto que eu já estou precisando, um produto barato, que é abaixo dos 100 dólares, com certeza. É um produto que geralmente não seria taxado, para a gente ver aqui como vai ser. Eu vou escolher aqui, eu vou escolher essa opção de 108, eu vou pegar aqui, vou pegar umas 500 unidades, vai dar R$30,00 de frete, é bem baratinho isso aqui. Então, eu vou fazer a compra aqui agora. Então, é isso, pessoal, fiz aqui a compra, né? Vamos ver como é que vai ser, se realmente vão taxar um produto de R$1,22. Até então, a gente não sabe a partir de quando que vai começar isso, se realmente já começou. Porque se tem lojas que estão suspendendo aí a venda, é porque realmente já está acontecendo. Então, vamos descobrir aqui na prática. Então, se inscreva aqui no canal, deixe um gostei, porque assim que chegar esse produto, eu vou mostrar aqui para vocês no canal, tá? O que aconteceu, se realmente foi taxado, se teve algum problema. Então, é isso, pessoal. Vídeo rápido, só para poder informar vocês dessa situação, que eu acho muito importante, já que a gente compra muita coisa do AliExpress. Então, é muito importante a gente saber o que está acontecendo. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!